O Senhor Jesus, eu quero ouvir uma rápida palavra Senhor Jovem Ramon, os leves do trabalho Uma rápida introdutória, logo após o local de casados Os paracentos também estão louvando Exaltando o nome do Senhor Nesse dia estamos passando para a palavra E o nosso pregador terá toda a liberdade Do Espírito Santo aqui nesta noite Amém meus irmãos? Glória a Deus, aleluia Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém? Colocamos todos de pé Para estarmos assim juntos Fazendo uma leitura do texto bíblico da palavra de Deus E se abra tua Bíblia comigo Livro de Gênesis Glória a Deus, aleluia Livro de Gênesis Capítulo de número 21 Versículo de número 17 E o versículo de número 18 Foi a palavra que Deus colocou no meu coração Para que assim Esteja hoje Deus falando com a sua vida Glória a Deus, aleluia Livro de Gênesis Capítulo 21 Versículo de número 17 E o versículo de número 18 Amém? E ouviu Deus a voz do menino Ebranou o anjo de Deus Hagar Desde o céu e disse-lhe Que tens Hagar Não temas Porque Deus ouviu a voz do rapaz Desde o lugar aonde está Ela se levanta O moço Pega-lhe pela mão Porque dele farei Uma grande nação Tome seu assento Louvando e bendizendo O nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Meus irmãos Amados em Cristo Jesus A Bíblia Sagrada nos fala Que Sara Era uma mulher Que era casada com Abraão Porém Sara Era uma mulher Estéreo Impossibilitada De gerar filhos Sara Avedo isso Essa ocasião Acontecido com ela Ela agora Chama uma das suas servas Por nome Hagar E entrega a Abraão Para que Abraão Se deitasse com ela E assim Desce continuidade A genealogia De Abraão Sendo que Hagar se deita-se Com Abraão A egípcia E quando ela Deita-se com Abraão Ela concede E vai a luz Ao filho Por nome Esmael Agora Deus Visita A Sara Deus visita Abraão É Sara E quando Deus Aparece Três anjos Aparecem No campo Logo Abraão Sai e levanta Da sua tenda E se prosta Diante do anjo E quando ele Prosta-se Diante do anjo Logo Abraão Levanta-se E manda A sua mulher Chama Sara E pegue para A sua mulher Preparar-lhe Algo para oferecer Ao Senhor Quando Sara Está Apraz da penda Apraz da porta Preparando Algo Para o Senhor Logo Deus Começa a falar A Abraão Dizendo Ei meu servo Abraão Eu no Senhor Lhe darei Lhe darei Um filho E Sara Irá Lhe conceber Este filho Sara Que estava Apraz da penda Próximo da porta Ela começa a rir Dentro de si Logo Deus Fala Abraão Dizendo Ei meu servo Por que Sara Rie Olha Lá Deus Abraão Vira Para Deus E diz Olha Senhor A minha mulher Já é avançada Em idade A minha mulher De jeito nenhum Pode gerar filho Quando Deus Soube disso Deus diz Eu virei Em outro tempo Neste mesmo tempo E Sara Terá E dará A luz Ao filho Meu querido Irmão Ouvinte Na palavra De Deus No meio Da nossa Caminhada De fé Muitas vezes Se preparamos Com muitas Saras no meio Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Que não acredita Nas promessas De Deus Porque olha Para o mundo Com a ótica Humana Com a ótica Humana Olha Ela olha Para essa terra Porque ela vive Com as coisas Nessa terra Ela simplesmente Olha Com a ótica Humana Mas quando Deus Fala Quando Deus Fala Ela é Poupa Se Deus Prometeu Que vai levantar Tua vida Deus vai levantar Se Deus Prometeu Que vai salvar Tua casa Ele vai salvar Se Deus Prometeu Que ele vai Arra 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 Para de pensar Com a ótica Dessa terra Para de deixar De acreditar Nas coisas Loucas Espirituais Que Deus Tem para fazer Na minha E na tua vida Nessa noite Um bloco a Deus Aleluia Vamos mais pra frente Olha aqui meus irmãos A Bíblia Nos fala Que agora Em outra época Agora Sara Abraão E a sala Concede Agora Deus O filho Isaac Depois que Deus Concede Isaac É circuncidado Um oito dias Depois da circuncisão A Bíblia Nos fala Que Abraão Agora dá uma grande festa Dentro da casa Dentro da casa dele Convida todos os criados Todos os servos Na sua casa E começa a grande festa Dentro da sua casa E a sala Começa a olhar A examinar Uma cena Que acontecia Dentro 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 da sua casa No meio desta festa Ela olha Que Ismael Começa a zombar De Isaac Olha aqui Quando ela olha isso Ela chama logo Abraão dizendo Ei Abraão Olha aqui meu senhor Olha lá Ismael Está zombando de Isaac Ele não pode Ele não pode Ter parte Da herança Que tu tens Para ele Para Isaac Ele não pode Deixar em comem Abraão agora Chama Sara Chama E pede Para os seus servos Nascer Uma obra De água E alguns Pãezinhos Emprega para ela E ela é Despedida Para o deserto De Merceba Escute bem Deixa eu resumir Aqui mais Aleluia Ela é despedida Do deserto De Merceba Ela está Caminhando Aleluia Acaba A água Da obra Quando se Acaba A água Da obra Ela logo Avista Uma árvore E ela vai Correndo Para debaixo Daquela árvore Deixa o seu filho Debaixo Da árvore E sai A um tiro De árvore De flecha De distância Que aproximadamente É 55 metros E a criança Debaixo Da árvore Começa A chorar Começa A chorar E Deus Desculpa E Deus Veja O choro Daquela criança E manda O seu anjo Do céu Agar Agar Volta De agar Que eu Senhor Não deixei Essa criança Morrer No meio Deste deserto Quem sabe Você chegou Aqui dentro Aqui dentro Desse lugar Hoje Dizendo Olha aqui Pregador As promessas De Deus Na minha vida Estão terminadas Estão acabadas Deus não fala Mais comigo Há algum tempo Olha aqui Pregador Deus falou Que vai me levantar Que vai me usar Que vai me ver Mas olha aqui Ramon Pelo meu cérebro Pela caminhada Pela minha jornada Que estão Que o bem Parece que as coisas Estão cada vez Mais a pior Olha aqui Eu já estou cansado No meio desta caminhada Eu não vejo Deus agir Eu não vejo Deus fazer Milagre na minha vida Irmã As promessas De Deus Na tua vida Não irão morrer As promessas De Deus Não vão morrer Uracaxanaraia Hoje o anjo Do Senhor Hoje o anjo Do Senhor Aqui Volte pra trás E dá de beber A promessa Dá de beber A promessa Glória seja Dada o nome Do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Quero entregar Essas palavras No nome de Jesus Amém 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 Amém